Música Fala aí galera, beleza? Aqui o Fire, hoje eu vou trazer pra vocês aí um desafio com um inscrito meu pediu aí O Junior Silva, tamo junto aí hein Junior, um salve pra você aí mano, jogar com a Mira Akoji mano Vamos lá então, né galera? Quarta-feira vai ser um vídeo aí de sniper aí mano, montagem de sniper mano Fechei o que fez pra mim mano, ficou muito top mano, o cara manda muito bem mano, ele é muito foda mano, fazer essas coisas mano Então eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição aí, beleza? E vai ser quarta-feira hein galera, pode ficar esperando aí um vídeo foda aí, montagem de sniper, beleza? Podem esperar lá Vocês vão ver, é muito top mano, ficou muito filé mano, a montagem Ah, e se assistindo o celular galera, fica melhor os meus vídeos, porque eu gravo com o celular, então fica melhor Beleza? Top Ah, com essa mira aqui não dá pra mim roubar uns kills dos caras não velho Tome esse aqui que escopia é, chupa essa seu lixo Merda Ralho Eu errei, porra Vamos lá Caralho velho, eu tirei e não morreu, filha da puta, lixo mano Olha que meu parceiro, onde é que tá mano, puta que pariu Ah mano, hitmark velho, puta que pariu Hitmark é cega moleque Aqui é Miracorge, porra Porra, morri de mim também agora Hum Hitmark mano Ah mano, vai tomar nos olhos mano Que porra de hitmark velho, toda hora velho Não dá mano, pra eu jogar desse jeito Olha aí mano, o cara tava sabendo que eu tava vindo ali, que cara arrombado mano Tome esse kickscope aí na cara, seu lixo Rapaz, eu tô enfesando, eu vou pegar a minha mira normal, que esse cara vai sentir que que é sniper velho Vamos lá Júnior, eu vou ruxar com esse trem mesmo assim Ah, que porra mano Porque eu sou fai né mano, vai cumprir desafio aí mano, vamos matar até bem, vamos lá Matei Cara lixo Olha mano, é muito camper velho, como é que pode ser desse jeito? Cadê os caras mano? Cadê os caras mano? O cara roubou meu kill velho Que parceiro arrombado do carai WTF mano? Eu errei todos os tiros no cara ali Essa mira térmica é difícil jogar com esse trem moleque, você é louco Nunca tinha tentado jogar com esse trem não Ah, eu vou morrer moleque, vou morrer velho Morri velho Ah porra daquele campeão do caralho mano, lá em cima, que lixo, que arrombado mano Porra Vamos lá, vou jogar com o Miracord até o final Ah velho, que desgrama velho, porra Olha eu morri mano, eu tava dentro da casa já, eu morri Que mentira velho Porra Porra Então pera ai seu lixo Ah caralho Devei a porra de uma snipada na cara ali moleque Vou ficar negativo galera, mas não to nem não Ah mano, que mentira velho Deve ser ativo por um kill velho Não, vai acabar mano Não foi meu final que eu ganho ainda Ah, então é isso ai Júnior Fiquei 17 barra 19 Mas é, eu nunca joguei com o Miracord mano, é a minha primeira vez Então é isso ai, eu acho que eu cumpri o desafio mano Joguei com essa Miracord aí, então Tamo junto ai Júnior, falou E se inscreve no meu canal ai galera, quem não é inscrito Deixa seu like e até o próximo vídeo ai Falou, é nóis Tchau